Oi pessoal, é o Cucu bem? Hoje nós vamos fazer a piscina na branca de neve, que é isso? E nós vamos usar corante, amarelo, é minha cor preferida, é sua cor preferida, né? E glitter azul. E vai ter uma surpresa para depois, que colocar o corante e o glitter. Não pode falar, né Laurinha? Surpresa! Você tá pronta? Sim! Então chama o pessoal! Vê pessoal! Já deixa muito, 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 muito like, pessoal, e se inscreva no canal. E deixa... Opa! Saúde! Saúde! E deixa aí nos comentários, pessoal, continua deixando aí quais princesas e quais personagens vocês querem que a gente faça. Faça. Certo, Laurinha? Certo! Vamos lá? Sim! Você vai colocar o corante ou a mamãe que vai colocar? Eu! Você? Então tá, segura, topa. Espera aí. Tá meio laranja. Tá meio laranja? Olha aqui, mãe. Tá grande. É amarelo, mas é que parece laranja. Um, dois, três e... Olha só, filha. Olha só, filha. É bem amarelo. Olha só, Laurinha. É bem amarelo. Vai misturando, tá vendo? Vai misturando. Vai misturando. Vai misturando, filha. Já ficou bem amarelo. Já ficou bem amarelo? Olha. Nossa, tá bem amarelo mesmo. Olha como ficou bem amarelo, Laura. Sim. Agora nós vamos para o glitter. O glitter. Olha o glitter, pessoal. Vai ficar muito lindo, hein? Olha, eu consigo pegar o glitter. Porque ele é mais amarelo. É transparente. Vamos lá colocar o glitter, então, Laurinha? Olha. Fica transparente, né? Olha. Na minha mão. Porque a minha mão é transparente. Fica transparente, né? É porque a minha mão é transparente. Olha o glitter. Espera aí, Laurinha. Vou derramar na mão. Vai derramar na mão? Igual aquele dia? Então vai. Um, dois, três e... Agora na piscina. Uau. Olha só que lindo, Mauro. Olha só como está. Olha aqui, Laura. Laura, quanto glitter lindo. Olha. Olha ali no chão. Aqui, olha. Como ficou lindo. Está vendo? E agora, Laura, qual que é a surpresa? O que a gente vai colocar nessa piscina aí para ser da Branca de Neve de verdade? O que que é? É maçãzinha. 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 Top. Espera. Tem um montão, pessoal. Espera aí. Tem um montão. Tem um montão. Olha só. Vamos lá. Um, dois, três e... Olha só. Que lindo, Laura. Olha só que lindo que está ficando, Laura. Será que está envenenada a Branca de Neve? Não. Olha só. O que é isso? É muito bom. Oi, Laura. Boa, boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.